Obrigado por participar, muito bem-vindo. Obrigado, maestro. Pode ligar o telefone, o microfone de todos, para não dar muita interferência. Paulo, você consegue falar e você consegue também administrar tudo o que você precisar. Estou um pouco no escuro, espera lá um pouquinho. Ok, então, boa noite a todos. O professor Paulo Palma é uma sumidade e agradeço imenso por ter aceito o meu convite. E acho que as conversas estão sendo bem divertidas. Espero que a gente possa aproveitar mais uma noite mais tranquila nessa pandemia toda e nesse isolamento. Professor Paulo Palma, muito obrigada e deixo com você a palavra. Inicialmente, quisera agradecer a Laira Ramos, que coordena, juntamente com o doutor João Colasso, por quem eu tenho grande estima e o convite para mim foi uma alegria, porque a teoria integral é muito importante, teve um impacto muito importante no... Só um minutinho, já estou terminando aqui... O desdobramento das condutas, das disfunções do piso pélvico. Bem, bem... Então, a teoria integral foi apresentada pelo professor Peter Pestros, um professor de ginecologia da Austrália, no ano de 1990. E foi muito importante, porque a partir desses conceitos, houve uma mudança de paradigma na maneira como nós entendemos e abordamos as disfunções do piso pélvico. Por exemplo, esta teoria diz, entre outras coisas, que os sintomas urinários são devido a ligamentos débeis. Portanto, prolapso de órgãos pélvicos, a dor pélvica crônica, disfunções vesicais e intestinais, são causadas principalmente pela debilidade dos ligamentos e por alteração da relação entre colágeno e elastínio. Os colegas que nos seguem de países planoblantes, ou as diapositivas, já eu posto as diapositivas em espanhol para facilitar a compreensão, por vezes, vai difícil compreender o português, assim que, estamos todos juntos, e se tem perguntas ou comentários, por favor, estamos em uma charla entre amigos. Então, a primeira pergunta é, o que é a teoria integral? E a resposta é simples. A teoria integral é uma teoria que explica as disfunções do piso pélvico a partir de lesões dos ligamentos e das faces. Bem, eu vou enumerar aqui algumas mudanças de paradigmas que aconteceram com a teoria, não vou passar por todas elas, mas, por exemplo, primeiro, a continência urinária é um fenômeno ativo. Até na década de 60, com Einhorn, a teoria do gradiente pressórico imaginava a continência como um fenômeno passivo. Dois, os slings devem ser postos na uretra média. A teoria integral também criou um algoritmo de sintomas e o grau de prolapso não se correlaciona com os sintomas. A teoria integral também criou um algoritmo de sintomas e cirurgias simuladas que nós vamos ver mais adiante. Sete, a urge incontinência ortostática, principalmente, pode ser curada cirurgicamente. Vejam, por exemplo, esta é uma senhora continente, fez uma anestesia peridural e ela se tornou incontinente. O que significa? Que quando nós inibimos a inervação uretral e do assoalho pélvico, ela fica incontinente, portanto, a continência é ativa e não passiva. Esta teoria de Einhorn, do gradiente pressórico, dizendo que tudo era passivo, a pressão intraabdominal se transmitiria igualmente para uma uretra, entre comilhas, intraabdominal, e quando essa uretra estava curta, ocorreria incontinência urinária, ela tem alguns conceitos, erros conceituais. Primeiro, porque resistência é o que dá a continência e não a pressão. Então, esse tipo de conceito nós devemos eliminar das nossas cabeças. Então, esse conceito passivo e equivocado, baseado no colo da bexiga como esfíncter, na uretra de uma hipermobilidade com encurtamento de uma uretra intraabdominal, levou a um tratamento que era a reposicionar o colo da bexiga numa posição retropúbica alta. Isto não tem nada a ver com a anatomia e criou uma série de procedimentos de suspensões com agulha e outro, Marshall Marquette, Tereira e suas variáveis, etc., que são anti-anatômicas. Se nós olhamos aqui, o doutor Caprini, que é um esperto em urodinâmico e nos acompanha, vê aqui que o perfil da uretra, o perfil pressórico-uretral tem uma forma de sino e esta região aqui, essa curva normal, está na urata média, não está no colo e não está no meato. E ao lado, nós vemos que na mixão normal, o colo da bexiga e o uretra proximal se abrem como se fosse um funil, como se fosse um nembulo. Se nós colocarmos a cinta no colo vesical, nós vamos dificultar o movimento normal de abertura do colo da bexiga e uretra proximal. Então, outra coisa, corrija os ligamentos que estão débitos e a função será normalizada. A fator integral, então, preconiza não dar pontos em tecidos de má qualidade e sim criar neoligamentos artificiais utilizando cintas sintéticas, fitas de polipropileno. Então, aqui, em vermelho, em rojo, estes síntomas podem ser tratados por um reforço ligamentário específico, criando neoligamentos artificiais. Então, nós temos que entender estes ligamentos. E a analogia mais importante, na minha opinião, é a analogia do ponto. Nós podemos comparar o piso pélvico com uma ponte suspensa, onde os cabos desta ponte, os cabos seriam ligamento pulbo-uretral, que vai do pulbo até a uretra, e, posteriormente, o ligamento útero-saco. Quando um destes cabos estão lesados, este equilíbrio faz com que haja sintomas e disfunções. Portanto, o piso pélvico seria representado pela fáscia endopélvica, que está aqui, e a parede vaginal. Então, a analogia da ponte é fundamental para entender. Vamos ver, então, os elementos, os ligamentos que suportam a uretra. Nós temos dois ligamentos, além da parede vaginal. O primeiro é o pulbo-uretral. Tem uma porção retropúbica e uma porção pré-púbica. Nessa ilustração do professor Zacarim, que o João Colasco conhece muito bem, aqui está o pulbo-uretra, a porção retropúbica e a porção pré-púbica do ligamento pulbo-uretral. O outro elemento é um elemento da nómina cirúrgica. Por que que eu estou chamando a atenção? O ligamento uretropélvico, esse apoio mais ou menos horizontal de um arco tendinho ao outro. E aqui nós vemos nessa ressonância a uretra, o provo intravaginal e o ligamento. Esse ligamento, na nómina cirúrgica, chama-se uretropélvico. Na nómina anatômica, ele é formado por duas fáscias. Na cara uretral, a fáscia periuretral e na sua cara abdominal fáscia endopélvico. Vejam aqui, olha, há um espaço entre as duas fáscias. Elas se fundem, formando o que nós conhecemos na nómina cirúrgica como ligamento uretropélvico. Bom, seguindo. Vou ter que usar o método alternativo para avançar um minuto. Aqui nós temos umas imagens muito lindas e eu agradeço tanto ao Ricardo Pereira quanto ao professor Zacarim. Está a bexiga, pub, vemos aqui os dois ligamentos, ligamentos pubo-uretrais. Nessa visão cirúrgica, nós temos a parede vaginal aberta e aqui está o ligamento pubo-uretral, como bem demonstrado pelo Ricardo Pereira. Quando nós vamos no cadáver formalizado, aqui está a bexiga e a letra B, este pin, mostra o ligamento pubo-uretral a cada lado. está um e aqui está o outro ligamento pubo-uretral. Se nós olharmos aqui o útero, o colo, aqui está o ligamento cardinal, a tereuterina e o ureter. Para guardar esta relação, lembre-se que o águas passam por debaixo do puente. Isto é muito fácil de guardar. o outro ligamento está aqui, a linha branca, arco-tendíneos da fáscia pélvica. A fáscia, um ligamento vai de um lado ao outro, aqui está a uretra e aqui está o ligamento uretropélvico. É uma cirurgia do Dr. Omar Grossi da Argentina que mostra exatamente essas duas fáscias que se fundem e que se insertam no ligamento no arco-tendíneo da fáscia pélvica sendo a única fixação lateral. Vejam esse detalhe, aí está a uretra e agora estamos seccionando este ligamento que na nómina cirúrgica se chama uretropélvico. E posteriormente nós temos o ligamento útero-sacro. Vejam a diferença entre o que nós vemos no cadáver a cada lado a letra E e aqui no cadáver fresco. Chama atenção duas coisas. Isso o Ricardo Pereira colocou muito bem na semana passada. Aqui está o útero, aqui está o colo do útero. Se vê bem a seta, João? Perfeito. E vejam que o ligamento cardinal e o ligamento útero-sacro se fundem. É só uma condensação facial que na mulher na posição ortostática é vertical. Como vocês estão vendo, está aí chamado complexo cardinal útero-sacro que é o nível 1 de The Lancet. Vamos seguindo com isso. Então, como trabalham os músculos? Bom, para falar de continência urinária, nós podemos, nós temos dois players que são os mais importantes, os músculos e os ligamentos. Fazemos nós cirurgiões, nós criamos neoligamentos. Os fisioterapeutas reforçam a musculatura do assoalopeu. E vejam como isso trabalha em equilíbrio e em conjunto. Nós temos três vetores. Um vetor de orientação anterior que corresponde ao músculo pulvoco oxígio, PC. Um vetor de orientação posterior que é o platô do levantador do ânimo. E um vetor para baixo que é o músculo longitudinal do ânimo. Estes três vetores estão em equilíbrio. Temos três grupos musculares que não vão entrar em detalhes, não é a anatomia que nós estamos discutindo e a parte funcional. Mas nós sabemos, olha aqui a bexiga e o colo da bexiga, colo vesical e uretra. Aqui o ligamento pulvo-uretral e aqui uretropélvico. Ligamento ou terossacro posteriormente. Sabemos que as mulheres urinam basicamente pelo relaxamento da musculatura pélvica. E o que se relaxa principalmente é o pulvo oxígio que tem essa orientação anterior. Quando isso acontece, há um predomínio dos vetores posterior e inferior, o colo se abre como um funil, abrindo o colo da bexiga e uretra proximal, o que permite que estas mulheres urinem com baixa pressão vesical. a melhor representação que eu ganhei do professor Petros é este guante quirúrgico, uma luva cirúrgica que corresponde ao músculo público oxígio. Aqui nós teremos os úteros sagrados, útero é ligamento pulvoretral, pulvoretral, ligamento uretropélvico, este globo é bexiga e aqui estaria a uretra, isto em repouso. Bem, durante o esforço há o movimento para baixo e o músculo pulvoco oxígio se contrai resultando num vetor para frente coaptando a uretra e causando a continência por coaptação uretral. Então, é importante que essa musculatura esteja íntegra para fazer a sua função juntamente com os ligamentos para coaptar a uretra e manter a continência. Já durante o repouso o pulvoco oxígio se relaxa, o colo vesical e uretra proximal se abre em comum funil e a mixão se realiza a baixa pressão vesical. Então, aqui nós temos resumidamente a função mixional, a base da bexiga, N são os receptores de estiramento localizados principalmente no trígano, os sinais aferentes chegam até o núcleo pontino da mixão que está sob influência cortical. Se o momento é propício, a referência leva ao relaxamento do músculo pulvoco oxígio e também a contração do detrusor abrindo o colo vesical e uretra proximal e assim ocorrendo a mixão. Então, se nós precisamos de dois vetores, porque o anterior pelo relaxamento ele está inibido, o redomínio posterior inferior o colo da bexiga se abre. É claro que se eu puser um sling aqui no colo vesical ou se tivermos um prolapso ou um cistocélio ou um prolapso opical, os vetores resultantes serão vetores débeis, fracos e com isso o colo da bexiga e uretra proximal não se abrem causando sintomas mixionais decorrente dos prolapsos. Então, vamos estudar os ligamentos como vamos no exame físico estudar esses ligamentos. Vamos primeiro avaliar o ligamento pulbo-uretral aqui com o número 1. Estou apontando esse ligamento. Nós vamos fazer cirurgias virtuais ou cirurgias simuladas. Essa senhora tosse e perde urina. Eu vou colocar uma pinça não de baixo, mas do lado da uretra simulando uma aplicatura do ligamento pulbo-uretral e ela fica seca. Eu tiro a pinça e ela volta a perder urina. Eu repito a manobra do outro lado e ela continua seca. Portanto, essa senhora tem pelo menos um defeito do ligamento pulbo-uretral. O próximo ligamento é a maca, ligamento uretropélvico. Vejam aqui, eu vou fazer uma aplicatura no nível da uretra média. Isso sem anestesia não é doloroso. Ela tosse e não perde urina. Então, ela tem defeito tanto do pulbo-uretral quanto do ligamento uretropélvico. Mas, se eu seguir com o meu exame físico baseado na teoria integral, eu vou ver a inserção da fáscia vésico-vaginal na linha branca. Então, eu coloco a pinça aqui, do lado, junto à linha branca, ela tosse e continua perdendo urina, mesmo eu corrigindo a cistocele. E não tem nada de errado, isso é um exame normal, porque o esfíncter, ele está na uretra e não na bexiga. Portanto, corrigir a cistocele não trata incontinência, que é um problema uretral. O mais interessante, vamos voltar na analogia da ponte. Nós vamos agora fazer uma cirurgia virtual, simulando a aplicatura do ligamento útero sagrado. Veja, aqui está o sacro, o anel pericervical, nós vamos diminuir este ligamento numa cirurgia virtual. Vamos colocar, então, a pinça dentro da vagina e empurrar o colo do útero em direção ao sacro. E ela tosse e não perde urina. É possível curar essa incontinência com um sling posterior? A resposta é sim. Muitos aqui já viram o professor Petros fazer isso, mas não é a primeira escolha se nós podemos reforçar o ligamento que está lesado. Eu vou passar novamente este vídeo, eu quero que vocês vejam como o meato uretral está alargado. O diâmetro do meato uretral está mais amplo. Isto é defeito do ligamento pulbo uretral. Vamos ver de novo? Olha o diâmetro da uretra. Este diâmetro amplo é uma falência do ligamento pulbo uretral. o que é isto? Claro, com o teste do cotonete do isopo. Isto mostra uma hipermobilidade da uretra. E se existe uma hipermobilidade da uretra é porque os ligamentos que deveriam suportar a uretra e evitar esta hipermobilidade eles estão defeituosos. vejam aqui a uretra olha para o teto eu vou colocar o dedo médio dedo índice na uretra média ela tosse e não perde urina. Este eu vou passar daqui a pouco. A uretra olha para o teto uma manobra não compressiva apenas suportando a uretra média ela tosse e não perde urina. Tiro e ela perde urina. esta é uma outra condição estou fazendo o mesmo teste do cotonete e o cotonete não olha para cima não tem hipermobilidade e eu vou fazer uma outra cirurgia virtual pessoal a uretra está fixa ela não olha para o teto ela perde facilmente os esforços o primeiro passo é uma manobra não compressiva de suportar a uretra média ela continua com perda e eu faço então uma manobra compressiva para que ela fique continente e eu vou fazer uma pergunta para o doutor João Colasso doutor João Colasso se nessa uretra com esta cirurgia virtual que eu vou repetir onde eu faço um suporte não compressivo da uretra colocando meu dedo na uretra média ela continua com perda e eu preciso comprimir esta uretra para que ela fique seca o senhor faria uma cirurgia livre de tensão não mais obstrutiva perfeito então eu fiz essa pergunta apenas para mostrar que a teoria é muito simples as evidências são simples e claro se a cirurgia se a uretra se suportar a uretra que faz um sling sem tensão eu me permito corrigir o termo sling sem tensão é um termo de marketing nós temos sempre que ajustar e a nominação correta é sling a baixa tensão mas aqui evidentemente não funcionaria porque isto é uma lesão intrínseca do mecanismo estinteriano da uretra não é um problema de hiper mobilidade vamos seguir então com os nossos conceitos e aqui o que o doutor Colasso disse na azul quando predomina a hipermobilidade são uretras boas nós podemos fazer pouca tensão à medida que o esfíncter vai perdendo a sua função até que em vermelho aqui é pura incontinência nós temos que fazer slings cruzados ou cruzou então finalizando aqui a parte de suporte os dois ligamentos aqui nós temos são três estruturas uma é a própria parede vaginal nós vamos falar do ligamento pulburetral ligamento quando nós reforçamos aqui em vermelho é um sling retropúbico quando nós reforçamos o ligamento retropélvico nós estamos fazendo um tot aqui verde e amarelo ou um mini sling de arco a arco aqui em amarelo os dois procedimentos reforçam a mesma estrutura e é lógico que teriam a mesma indicação clínica vejam aqui mais um desenho e nessa é uma dissecção de cadáver fresca nossa aqui está a uretra aqui está a vexiga aqui está o retropúbico lembre-se da anatomia que eu mostrei a princípio e aqui nós temos dois outros slings um do lado do outro este aqui médio é um mini sling e aqui embaixo é um TOT veja que eles estão exatamente paralelos muito próximos reforçando a mesma estrutura a outra coisa da teoria integral é que os prolapsos em geral eles são polissintomáticos o paciente pode queixar-se de um vulto de uma bola na vagina mas se nós perguntarmos elas terão outros sintomas por exemplo este estudo envolveu 611 pacientes a maioria a base da pirâmide era urgência frequência noctúria dor pélvica crônica e incontinência fecal então o que traz a pessoa às vezes ao consultório no caso deste estudo esta linha acima da água do barco foi dor pélvica crônica por um prolapso apical mas ela tinha além disso ela apresentava incontinência aos esforços noctúria dificuldade miccional urina residual frequência etc então raramente não estamos dizendo que não existe mas a maioria dos prolaps eles são polissintomas isso permitiu a criação de um algoritmo de sintomas da teoria integral que é muito interessante vejam aqui nós temos o ligamento polburetral no compartimento anterior aqui nós temos o compartimento posterior nós temos o osteocicado a fáscia retovaginal corpo perineal basicamente na linha média nós temos o arco tendino da fáscia pélvica e a fáscia então se nós temos uma lesão no compartimento médio basicamente ele é uma cistocele no anterior seria uma retrocele no posterior uma retoccele mas lembre-se que o ligamento pulgo útero sacro ele está aqui o compartimento posterior então uma lesão do ligamento útero sacro ele pode causar um prolapso apical um prolapso apical pode causar raramente causa incontinência aos esforços mas nós vimos anteriormente na cirurgia virtual que é possível dificuldade de esvaziamento vesical urgência noctúria por vezes incontinência fecal ou defecação destruída e dor pélvica e vejam aqui no compartimento anterior incontinência aos esforços e urgência só remetendo a discussão na semana passada falando da bexiga imperativa que é uretrogênica aquelas pacientes que tem incontinência mista e que metade delas ficam curadas da urgência somente com o sling na uretra média bem aqui também no compartimento médio tem a síndrome da vagina fixa que corresponde à incontinência do tipo 3 em outras teorias vamos seguir agora na bexiga imperativa para encerrar os conceitos todos os senhores conhecem eu não vou me ater a ela apenas alguns comentários quando nós fazemos uma avaliação urodinâmica numa paciente com bexiga imperativa numa paciente normal a urodinâmica nos mostra que os fenômenos miccionais na bexiga imperativa também na imperatividade do detrusor são os mesmos na micção normal há um primeiro desejo miccional seguida de uma sensação de urgência e durante a micção uma queda na pressão uretral seguida do aumento da pressão do detrusor levando à micção mas além disso a teoria integral mostrou que é possível inibir as contrações involuntárias elevando a bexiga através de um um toque vaginal um tato vaginal e aqui nós temos a ilustração da teoria integral temos um ligamento ou terossáculo frouxo e temos aqui cistocele que vai impedir a abertura do colo vesico e esses receptores de estiramento a letra N disparam a baixa baixo volume se nós suportamos a uretra nós podemos inibir esses sintomas trata-se de uma aerodinâmica invasiva nós podemos fazer muitas manobras durante a aerodinâmica e ser apenas um deles vejam isso doutor Abranches Monteiro tinha essa paciente vejam e faz um toque e a perda vem depois do toque outra vez fez um toque vaginal e depois do toque veio a perda bem essa paciente ela apresentava incontinência urinária durante a atividade sexual e ela tem é nítido a cistocele que ela apresenta nessa paciente o professor Petro estava juntamente fazendo o exame com o doutor Monteiro e que qual foi o tratamento o tratamento da urgem continência de acordo com o conteúdo integral é reconstruir a fáscia vésico-vaginal cistocele e em geral é um desgarro do anel pericervical um defeito apical e transverso aqui está representado um defeito mediano mas isso é apenas ilustração sabemos que isso é a exceção não é a regra e a reconstrução de um neoligamento de nível 1 seja um terossaco seja um cardinal então finalizando os aspectos conceituais da teoria integral podemos dizer que a teoria integral engloba uma série de cirurgias ligamentares para tratar as disfunções do pio e do pio foi uma grande mudança de paradigma e várias cirurgias nós falamos de incontinência aqui nós temos vários procedimentos que foram desenvolvidos para tratar disfunções do piso pélvico todas elas baseadas na teoria integral de 1990 eu agradeço muitíssimo o convite e a oportunidade de estar aqui com todos vocês eu vi que a casa está cheia hoje estamos à disposição se houver perguntas comentários obrigado professor Paulo Palma muito obrigada pela explanação é sempre sempre aprende muito com você e com certeza entender a teoria integral é muito importante porque o pavimento pélvico ele é muito rico né não tem como nós dizermos vamos fazer só uma coisa e vamos tratar tudo eu enquanto fisioterapeuta eu também tenho uma visão bastante global do pavimento pélvico e costumo dizer aos meus alunos que enquanto fisioterapeutas nós não conseguimos tratar uma incontinência urinária ou um prolapso porque isso é a função da cirurgia que consegue ser específica em cada região enquanto fisioterapeutas nós vamos ter que reabilitar os músculos os músculos totais e nós não conseguimos trabalhar isso isoladamente a contração dos músculos do pavimento pélvico ela sempre se dá com todos os músculos e mostrando que isso não é só no pavimento na musculatura mas que também quando se pensa numa cirurgia você tem que ver o todo e não apenas uma parte é é sempre muito a gente sempre aprende muito cada vez mais ouvindo uma explicação dessa você sempre diz e é enquanto cirurgiões vocês conseguem refazer os ligamentos enquanto fisioterapeuta tem uma visão o ligamento não tem a função de sustentação o ligamento tem a função de estabilidade quem realmente tem a função de sustentação e tem a capacidade neurofisiológica de manter a estrutura no lugar certo são os músculos e quando esses músculos ficam fracos é que nós levamos a uma sobrecarga dos ligamentos você concorda com essa teoria? parcialmente Laina parcialmente porque veja eu mostrei aquela dissecção do 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 Ricardo e eu tenho algumas histologias do ligamento pulguretral pulguretral tem nervos e tem músculos não é um ligamento fibrótico inerte ele tem movimentação ele contrai ele relaxa ele diferente do útero sacro que não tem esse tipo e nós e eu não quero entrar na discussão se o complexo cardinal útero sacro se insere ou não no sacro porque essa é outra disso foi da semana passada mas esse sim estabiliza já no pulguretral além de estabilizar ele é funcional ele não é estático é ligamento dinâmico e por isso ele é diferente de todos os outros mas se nós conseguimos e isso tem que ser uma coisa mais cedo é óbvio quando já há uma ruptura ligamentar grande e as estruturas já estão completamente comprometidas a reabilitação muscular pode ter mais dificuldade muitas vezes não ser capaz mas você acha que seria possível se as mulheres mantivessem esses músculos saudáveis ao longo da vida não ter essa sobrecarga e essas lesões ligamentares? concordo engenheiro no número de grau não só falando de incontinência falando em qualidade de vida porque nós estamos aqui numa época de qualidade de vida e qualidade de vida inclui sem dúvida a atividade sexual e será mais prazerosa se a musculatura perineal estiver em boas condições mas você acha que seria possível se essa musculatura estivesse em boas condições prevenir essas lesões ligamentares? não não creio podia retardar mas prevenir não por quê? porque o processo degenerativo e há vários estudos mostrando que essas pacientes têm uma atividade aumentada de uma enzima chamada colagenase ela é evolutiva e à medida que nós vamos perdendo colágeno substituindo um tipo de colágeno por outro nós vamos perdendo esta rigidez ligamentar e tanto é verdade que quando nós fazemos uma cirurgia reconstruindo o ligamento com o tecido autólogo a falha em cinco anos ela é muito grande ao passo que quando nós fazemos um neoligamento artificial o resultado é mais duradouro e por que é mais duradouro? porque a colagenase não ataca o polipropileno que é o material não é o material perfeito mas é o material mais utilizado no momento então o processo degenerativo ainda não temos como como tratar infelizmente e falando no no material foi apenas a pergunta que eu fiz para o doutor João e qual é agora a dificuldade dessas cirurgias não tendo mais o acesso em alguns países ou tendo o acesso muito dificultado as telas como é que se dá a volta isso como é que se resolve bom a solução sempre está na iniciativa privada e na indústria a indústria já está trabalhando em dispositivos chamados meshless device que estará disponível muito breve que são neoligamentos sem tela sem rede mas isso está em fase dois mas tenho a impressão que deve resultar porque já tem resultados há vários meses portanto é diferente de um tecido nativo que vai deteriorando com o passar do tempo e o material que não é absorvido ele ficará lá por toda a vida agora é um retrocesso e mesmo países onde usam muito sling sintético como a França está no nosso grupo de discussão global ele vira um artigo francês onde deve ficar no mercado os slings que são facilmente implantados e que sejam passíveis de uma remoção total caso necessário nós sabemos que é raro mas há casos em que a remoção deve ser total então isso beneficia muito os mini slings mas também como o próprio professor Delorme disse ontem os slings retropúblicos por via transobturadora chamado TOT retropúblico e de fato é muito mais simples remover um TOT colocado por via retropública do que por via trans retrisquiátrica que é a técnica tradicional Dr. João alguma coisa a acrescentar? Sim boa noite Paulo mais uma vez obrigado excelente se me permite eu tenho aqui estou aqui gerenciando este bate-papo este bate-papo aqui vou falando bem tranquilo porque temos aqui a plateia latino-américa um abraço para todos desse lado do grande do grande lago mas Paulo deixa eu conseguir partilhar aqui a minha tela aqui algo aqui com você que isto é um pouco de história não sei se estão conseguem ver conseguem ver estes slides isto tem 20 anos isto foi são os slides iniciais que não poderia pôr em tela cheia sim isto tem 20 anos praticamente são slides em que quando eu e o Paulo conhecemos pessoalmente o professor Petros não estou conseguindo eu não sei não estou conseguindo e isto é os princípios da cirurgia de todos os princípios que nortearam a cirurgia da teoria da os princípios que derivaram cirúrgicos derivaram da teoria integral da continência e apenas um itaque e tudo ou seja como o Paulo falou usar fitas para reforçar os ligamentos danificados havia uma expressão muito curiosa que o professor Petros sempre disse que uma teoria só era boa enquanto não conseguisse conseguir completamente provada e agora hoje em dia faz claramente porque tudo isto nós andamos à procura de qualquer coisa onde a gente possa conseguir prová-la em contrário mas não encontramos nada em contrário porque realmente está muito bem elaborada temos aqui outra coisa que eu gostaria Permita-me Sim Olha que coisa interessante nesse diapositivo a parte inferior esses princípios foram aplicados no protótipo Isto está aqui do IVS não era todavia não era TVT era IVS Intravagem Intravagem Sling Press É verdade João Isto é histórico Você tem uma relíquia é histórico É histórico É isto que eu queria que eu queria não vou não vou alongar mais eu tenho tenho muito uma grande apreço por a beleza conceptual de todos estes mecanismos às vezes não é fácil transpor isto para 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 a nossa prática clínica é um pouco acho que a expressão é a gente mudar um pouco o nosso mindset no nosso conceptualmente mas eu não queria isto é interativo mas eu a Virgínia olá Virgínia vou vou parar deixar de compartilhar não sei Laira podes me ajudar como é que eu saio daqui queres tomar tu você quer não partilhar mais a tela isso no mesmo botão que você aplicou para partilhar já está você clica aqui na quadra já está agora está pronto Virgínia a Virgínia queria pôr uma pergunta não sei ela foi das primeiras a lançar Virgínia está aí ainda? para lá deixa eu só ver o microfone que ela está pedindo e depois havia um outro boa noite boa noite boa noite Virgínia boa noite estão me escutando? perfeito sim olá é vou entregar isso aqui? é é Virgínia nós paramos de te ouvir mas você consegue você mesmo ativar o seu microfone ok muito obrigada consegui doutor Palma parabéns pela apresentação é sempre um prazer te escutar cada vez que eu escuto falando teoria integral eu aprendo alguma coisa eu tenho uma dúvida quando a gente fala do sling posterior o senhor falou que o sling posterior ele pode ser uma opção na correção da incontinência urinária de esforço e a gente vê também que a lesão do ligamento uterossacro a paciente pode ter sintomas de urgência então a gente pode pensar que essa urgência que a paciente tem ela é uretrogênica da mesma forma ou a gente poderia também corrigir essa urgência fazendo a correção do ligamento uterossacro obrigada obrigada virgínia essa é uma pergunta tão bonita virgínia que eu tenho que responder em duas partes a primeira parte você estava conosco quando o professor Petros corrigiu uma incontinência urinária ao esforço fazendo um IVS posterior ou seja um ex-línio posterior então a pergunta é pode ser sim mas se é uretrogênica também nós colocamos fazemos um sling em pacientes com incontinência urinária mista e 50% delas vai ficar curada da urgência o que acontece quando nós temos uma incontinência mista uma urgência uretrogênica e quando nós vemos aquele diagrama da da urgência quando nós fazemos a perdão a o 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 nós fazemos a tipagem de cada urgência a origem a fenotipagem fenotipagem obrigado quando nós fazemos a fenotipagem da urgência e nós temos por exemplo que a urgência da da síndrome metabólica não vai só vai responder basicamente a tadalafila nenhum antipolinérgico nenhum beta 3 e quando nós chegamos na uretrogênica nós temos ali que o sling cura mas cura metade delas e a outra metade e aí eu vou voltar a teoria integral e a analogia da ponte se nós fazemos uma incontinência urinária mista fazemos o sling ela fica curada da incontinência mas permanece a urgência aí sim nós estamos autorizados a fazer um sling posterior ou que seja um splenches o doutor Jäger da Alemanha tem um procedimento dele que é o Vasa e César enfim cada um tem seu sling mas o conceito é o mesmo você corrige um cabo da ponte se o cabo não corrigiu todo o sintoma você corrige o cabo do outro lado então esse é o conceito da teoria integral em termos numéricos o que é que o Sebastián e o Wolfram nos apresentam nos apresentam 50% de cura só com o sling mais 20% com o sling posterior que dá 70% de cura e eu não conheço nada com resultados tão espetaculares quanto isso obrigada parabéns obrigado mais alguém tem alguma pergunta vocês conseguem desbloquear o microfone de vocês se quiserem ou podem mandar no chat que eu leio João mais alguma coisa sim havia aqui uma pergunta não sei se o Algeri está presente ele pôs aqui uma pergunta que é um pouco de acordo com aquilo um pouco da realidade que se vive em cada país nós aqui ainda vamos tendo slings mas aqui o Algeri não sei se ele ainda está presente que punha com base na teoria integral na falta de slings sintético uma realidade em muitos hospitais brasileiros qual a melhor opção de staking cirúrgica para incontinência urinária de esforço é algo que me preocupa porque ainda na semana passada estávamos a comentar isto que há um comentário do professor Palma há uns anos atrás no Blue Journal sobre um Reckham to Burst to Burst surgery ou seja em que nós enterramos a cirurgia de Burst passamos um pouco à frente nós mudamos o nosso gold standard a nossa cirurgia base andámos mais à frente e a pergunta que na altura eu lancei era se iríamos reavivar isto com uma cirurgia laproscópica ninguém pronto ficámos aqui com isto no ar em falta mas o Algéri não sei se queres ligar o teu microfone Algéri que pode ligar o seu microfone sim sim estou aqui estou ouvindo força quer pôr a sua pergunta quer participar aqui nesta nossa discussão sim professor sim sim oi oi olá essa é a grande questão eu moro no norte do brasil e aqui não é a realidade no público nós temos sling sintético e fica aquela grande dúvida qual a melhor técnica se é opcional de aponeurose se é fazer cirurgia de dança tem preocupado muita gente aqui no estado do brasil João sim eu sei que você é um grande adepto das cirurgias com tecidos nativos e que não não gosta muito das das redes na reconstrução pélvica ah bem então eu retiro o que eu falei então deixa eu me responder aqui o que nós fazemos felizmente não temos problema com os slings mas se tivéssemos eu faria um TOT utilizando a aponeurose do reto abdominal se a opção não fosse fazer um retropúbico nós temos uma alternativa não sei se todos estão a par do que nós chamamos de sling ou nesting que é uma coisa absolutamente fácil nós pegamos uma pequenina porção da aponeurose mais ou menos 4 centímetros de comprimento por 1 centímetro centímetro e meio de largura fazemos uma estrutura chuleada cada lado e com uma agulha do tipo estame isso imagino que todos os serviços ainda tem uma velha agulha de estame ou de raso ou pereiro nome que queiram dar e fazemos um sling retropúbico um mínimo pedaço esta foi a solução que eles encontraram isso não é uma coisa brasileira é uma coisa da Grã-Bretanha no Reino Unido eles acharam essa alternativa é como se fosse um mini sling autólogo porque muitos cirurgiões se recusam a fazer o bórdice seja lá por que via assistida por robô laparoscópica porque não encontram uma fisiopatologia que suporte a criação de um ligamento que a mãe natureza não criou e nós sabemos que nem sempre vai tão bem como nós gostaríamos que fosse então esse sling honestin o grande isso está no European Journal e vale a pena dar uma olhada porque eu diria é muito fácil é muito fácil é uma a incisão que se faz na região suprapúbica praticamente não deixa nem cicatriz porque depois crescem os pelos públicos e cobrem uma pequena incisão é muito simples e os resultados são resultados de qualquer linha retroposta posso fazer uma pergunta João? De vontade Caldão Raio tudo bom? Tudo bem e você? Tranquilo um prazer escutar mas eu assim eu estou otimista com relação a permanência das telas no nosso meio acho que a pandemia vai nos ajudar porque ela vai tirar o foco um pouco para nós principalmente até que se dê conta que aqui no Brasil as telas de forma geral são classificadas como classe 2 pela e a classe 1 são os objetos que tocam a pele não são os que ficam então até que isso seja reclassificado eu acho que vai levar muito tempo e a gente vai ter muita experiência o que eu imagino é que só se eu tiver muito errado tudo que aprendi com você esses praticamente 20 anos que a gente faz sling retro retropúbico a taxa de complicação que a gente tem aqui no Brasil é mínima hoje na minha prática eu só faço retropúbico o mini sling nos pacientes que eu faço reconstrução pélica eu não tenho feito mais o transobturatório por conta da dor e tal e eu não tenho complicação eu tenho um serviço que faz quase que 100 cirurgias por ano e são os residentes que operam a gente não tem complicação o meu medo de fazer o sling que você acabou de citar é você ter os mesmos problemas que você tinha com as alterações do fluxo urinário quando você tinha o sling de aponeurose porque a tela tem um grau de maleabilidade que o tecido não tem e um tecido aponeurótico ele também está sobre a mesma ação da metadoproteinase então a gente vai demorar o que nós ganhamos aí 20 anos como o João apresentou não com o IVS porque ele foi totalmente abandonado porque ele era ruim mesmo mas a via é excelente eu estou muito tranquilo e sempre lembro das suas palavras que o FDA não é a polícia do mundo como o senhor sempre me ensinou então eu estou bastante otimista quando eu vejo publicações da Escandinávia nórdica reforçando que as telas ainda vão permanecer essa proibição é do eixo anglo-saxão que é Inglaterra Austrália e mesmo na Inglaterra você tem autorização para fazer o TVT se você o retropúblico perdão agora eu não sei como é que pensa o resto do mundo eu não sei eu estou bastante otimista eu acho que a pandemia vai nos ajudar porque vai dar tempo deles esquecerem da gente Obrigado eu não tinha pensado nisso ainda mas faz muito sentido a verdade é que eu conheço bem o seu serviço é claro que os seus residentes operam mas operam sobre sua supervisão e por o mesmo da Virgínia e então o nível de complicação é baixíssimo porque é menos de 0 5 incluindo menos de 1% incluindo todas as complicações todas então nenhuma técnica cirúrgica tem uma complicação tão baixa e eu acho que o grande avanço que nós tivemos foi no ajuste porque extrusão a dor na face interna da coxa também não existe no TOT retropúblico e nós aprendemos um ajuste melhor então nós não temos grandes disfunções miccionais nem com o retropov em função do ajuste o sling ou na sting ele é posto na uretra média mas eu tenho a mesma preocupação que você bem expressou aqui quanto tempo vai durar esse material que vai sofrer que vai ser transformado em self mesmo que fosse heterólogo e vai sofrer as alterações ambiental protease nós não temos essa resposta então eu acho que nós não vamos ter esse esse problema porque a gente só precisava se organizar na América Latina e você tem o maior palco disso que é a LAP de começar a ter espaço para a gente publicar isso porque exposição de retropúbico eu não vejo há muitos anos retenção a gente trata imediato esse tanto de dor pélvica eu não consigo não tenho realmente não tenho isso e eu vou pedir se me permite para que outras pessoas participem e falem é importante você vir a público e dizer olha nossas complicações são mínimas porque todo mundo nós vamos aos eventos e vemos coisas horríveis sendo mostradas e eu nunca vi essas coisas horríveis então como você também está dizendo isso quem tem coisa horrível fala olha eu tenho coisa horrível por isso que eu não uso porque nós estamos aqui discutindo entre amigos eu não vejo a Virginia acabou de falar a opinião dela mas acho que outras pessoas podem participar e dar a opinião quem sabe tenha complicações que a gente não depois eu vou perguntar para o João a experiência dele mas vamos deixar ele para o final ninguém quer falar João então você por favor me fala das complicações dos slings sintéticos no seu serviço não tenho muitas não tenho tenho algumas obstruções algumas retenções mas resolvo não e algumas delas quando tenho alguma dificuldade e algumas partilhei consigo também peço muito simples não tenho há muitos anos como o Delroy dizia não tenho tido complicações graves e a parte disso a doente mais antiga que eu tenho se posso falar para ser operada ter um Safir T o Safir T foi colocado em 2003 até hoje está a continente zero perdas satisfeitíssima da vida sem extrusão e sem rejeção de material e você lembra que no início nós tivemos algumas pessoas não reagiam bem àquelas hastes de silicone que o Safir T tinha e não era do todo tranquilo mas é interessante porque o Delroy há pouco falou do IVS o IVS como foi um pouco o pai do TVT o precursor a rede do IVS não é de todo a mais simpática por outro lado a sua via todo o conceito foi o primórdio historicamente destes tipos de cirurgias apenas um complemento aquilo que eu volto ainda um pouco aquilo que falei na semana passada todo este conceito e eu assumo e o Paulo sabe disso que eu sou um cirurgião de tecidos nativos na reconstrução pélvica não uso redes para a reconstrução pélvica praticamente muito pouco usei não tenho tenho bons resultados na minha opinião mas acho que todo o sucesso disto tudo tem a ver como em primeiro lugar como a gente escute a expectativa da cirurgia com os pacientes explicar o que é que nós pretendemos atingir não muitas vezes a cura anatómica mas às vezes alguma cura de sintomas e acho que o mais importante é assim que nós conseguimos também aferir este tipo de resultados ainda é que voltando à questão das redes e das telas claro que não é para qualquer um mas isto o que está aqui errado foi o conceito que foi vendido como alguém dizia o ano uma cirurgia simples fácil e facilmente reprodutível como foi vendida a colocação de telas portanto por dias transobturatórias que não era sendo como só one step ou seja só com um passo muito simples e fácil de utilizar e isso nós sabemos que por mais simples que as cirurgias sejam existe um treinamento e claramente qualquer um de nós estamos aqui nesta fórum aqui podemos fazer um sling em uma cirurgia de correção da incontinência urinária até em menos de 15 minutos mas temos como se diz cá no meu país temos é muito é muito anos é muito anos é muito ano a virar frango na churrasqueira não é? por isso sabemos o que é por isso isso é muito tempo isso a fazer isso mas acho que sim e eu estava aqui com um bocadinho de dificuldade em partilhar aqui o meu ecrã mas eu estava aqui a ver porque estava aspectando estes slides e voltando só ainda ao tema que nos estás aqui reunido de Espetria Integral da Continência e eu partilhando aqui um dos últimos slides e que realmente isto foi há 20 anos atrás e tendo uma atualidade extrema e isto voltava ainda aqui porque o professor Petros na altura quando quando falou disto e não sei se a Lara está está ainda em linha mas estou só ainda ok isto era o slide quando eu ao fim isto são praticamente 300 slides isto tem muito powerpoint muito efeito de animação e tudo mas isto isto ele escreveu isto em 2000 basicamente isto depois de ter já 10 anos antes vinha debatendo fazendo como se diz agora agarrando o tempo pascal andou fazendo este tempo todo apesar de tudo infelizmente ainda tem muito caminho das pedras por fazer ainda tem muita cruz para carregarem algumas coisas mas eu gostaria de lançar só este desafio aqui quando ele acaba quando diz temos que fortalecer as estruturas por métodos não cirúrgicos e aí voltamos àquilo que eu te falei outro dia cada vez mais a fisioterapia pode nos ajudar nisto no pré e no pós-operatório queres comentar? Eu sou uma defensora mata da fisioterapia quem conhece meu trabalho sabe e acho que sim e acho que a fisioterapia deve sempre estar a trabalhar junto com com a medicina Isto a propósito que o professor Petras na última edição da terceira edição do livro dele tem lá um capítulo com várias páginas dedicado só em que ele tem uma grande grande ênfase todo este conceito que o professor Paulo aqui falou desta trilha integral com aplicações muito práticas e muito concretas à fisioterapia do pavimento pélvico que muito provavelmente aquilo nós se calhar já tu já fazes e é apenas se calhar temos aqui uma nova visão uma nova maneira de pensar como ele dizia nesta introdução destes slides todos que ele tinha aqui e ele começava como é o mais importante no meio disto tudo que é A New Way Day of Thinking quando ele publicou isto já em 1900 isto foi em 1994 quando se não me engano pôs aqui neste jornal até muito engraçado que é um jornal da nefrologia muito interessante em relação à fisioterapia eu acho que somos ainda jovens na área da uroginecologia temos muito ainda que estudar e que desenvolver mais estamos crescendo cada vez mais o doutor Paulo tem bastante contato com grandes fisioterapeutas e vê que estamos a cada vez mais estudar e tentar desenvolver melhores trabalhos ainda é um tratamento acho que pela falta de divulgação e por imaginar que os resultados são muito demorados e hoje já conseguimos resultados com meses de tratamento não é mais preciso fazer 3, 4 meses em um mês a paciente já tem uma grande melhora e acho mais que a grande ponto dessa conversa é quando entrar pode-se entrar a fisioterapia quando a fisioterapia vai ser útil para a paciente e quando a cirurgia é mais útil e ainda não temos essa resposta que paciente que deveria ir para a fisioterapia que paciente ia se beneficiar mais com a cirurgia eu ainda acho discordando um pouco do doutor Paulo Palma que a fisioterapia ajuda muito a prevenir as disfunções ligamentares e que as disfunções ligamentares vem sim da degeneração da falta de colágeno e do próprio envelhecimento mas se nós conseguimos manter o músculo com a sua função e mais saudável nós conseguimos no mínimo retardar essa sobrecarga sobre o ligamento e retardar as lesões do pavimento pélvico mas o problema da fisioterapia é que não basta fazer a fisioterapia as pacientes tem que continuar fazendo os exercícios porque já é provado que seis semanas sem fazer os exercícios a musculatura já começa a perder os ganhos com os exercícios então a grande questão da fisioterapia é que ela vai ter não a fisioterapia mas os exercícios que as pacientes tem que fazer vão ter que ser para sempre se a paciente para de fazer em meses realmente as patologias vão voltar mas essa integração entre a cirurgia os uros ginecologistas e a fisioterapia e essa tentativa da primeira forma de tratamento sempre que possível ser a fisioterapia eu realmente acho que traz grandes benefícios para os pacientes de acordo também concordando plenamente com o doutor Paulo quando nós fazemos a fisioterapia ela vai melhorar toda a qualidade de vida da paciente inclusive na sexualidade os ganhos na sexualidade são fantásticos doutor Paulo Paulo olha eu tenho aqui não sei se você consegue acessar aqui o timeline do bate-papo consegue ver? 60 pessoas não, não no bate-papo no chat 26 26 você consegue ler as perguntas tem algumas perguntas para você tem aqui do Álvaro Ochoa e do doutor Melvin Mestras consegues ler? não, não consigo ler se você puder o meu espanhol vai ser muito vai ser muito cômico mas consegue então acho que estamos os dois meio fugidíssimo mas que opinião de slingautólogo de face à lata duram muitos colegas por via adequada distensão quer que eu leia? quer que eu leia? por favor me ajuda meu espanhol já está interrompido só não sei porque eu não estou lendo mas ok é Palma o Álvaro Ochoa pergunta o que você acha de slingautólogo de face à lata Paulo um abraço para todos bem-vindo Álvaro bom eu a pergunta em espanhol sim sim bom tu sabes a situação minha com a clínica e em minha cidade que não tenho nenhum tipo de malla nenhum tipo de sling sintético então estou fazendo de face à lata que me parece menos incapacitante que o sling que o tomado de abdomen as pacientes han respondido muito bem inclusive alcanço a sacar 10 cm fazendo uma exeção de 5 e por a longitude do sling estou fazendo o TOT eu penso antes de la evidencia há experiência e antes de la evidencia alguém fez uma pergunta eu me estou fazendo essa pergunta a ver se de pronto alguém tem experiência eu Eu faço o T.O.T. com a técnica E-NAU, que é a que personalmente me gusta, e penso que o estilinautólogo depois faz uma espécie de fusão autóloga também, e já serviu até agora, falta o seguimento desses pacientes, mas, teóricamente, vocês, o que opinam sobre essa pergunta que me faz? Obrigado, Álvaro. Eu acho que você tem razão, é possível. O professor Shlomo Ras, desde sempre, usou a face à lata. Inclusive, eu tenho dispositivos de ele, usando para tratar esses seles de alto grado, fazer com face à lata também. É como se fosse uma maia, mas de face à lata. E é possível. O que eu não sei, é se há alguma vantagem de utilizar face à lata e não a face ao recto, porque, desde o meu ponto de vista, isso faz muito difícil de se provar. Eu acho que eu acho que são iguais. São iguais. Ok. Bom, eu estaria contando os resultados. Por favor. Mas não me vim a engaçar. Não, não, depois te pergunto. Quero saber sobre a versão vesícula, se você terminou com a paciente. Depois, te pergunto em privado, depois, para não misturar as coisas. Claro. A Miriam tem aqui uma pergunta. Que a limitação da fisioterapia ou é para sempre? A fisioterapia é fundamental para a própria percepção e complemento. Quando se quer uma solução mais para sempre possível, não há por que não considerar a cirurgia. Eu concordo em parte. Eu acho que é possível dar à paciente a opção de escolha. Se a paciente entender que o exercício é para sempre e eu faço os meus exercícios para sempre e ela quiser manter os exercícios para sempre, ela pode manter até que um dia possa ser necessário a cirurgia ou não. Mesmo a adesão e a opção de escolha é uma coisa que depende muito mais da paciente do que do profissional que atende. Não foi uma pergunta, foi um comentário mesmo. Ah, sim, Miriam, obrigada. E realmente a opção sempre é da paciente. As opções são sempre oferecidas. Eu não opero sem antes ter a paciente passando por quantas sessões de fisioterapia ela mesma julgue suficientes para ela melhorar a própria percepção, que a gente sempre vê melhora da própria percepção e melhora da contratilidade voluntária. Enfim, a gente alcança muita melhora com a fisioterapia pré-qualquer conduta cirúrgica. E muitas vezes a paciente volta e fala, não, estou satisfeita dessa maneira, melhorei. Só que a gente vê mundialmente, não é só aqui no Brasil, por limitação às vezes socioeconômica, de deslocamento, que a paciente não consegue aderir a uma rotina de fisioterapia como deveria ser, entendeu? Que se mantenha para sempre. Eu tenho que confessar para você, eu não conheço paciente que tenha aderido forever à fisioterapia. Tem várias que vão e vêm, aí elas voltam dali a pouco e fico e resolveu. Não, estou bem assim. Em muitas, em certo momento, é assim. É assim a urogineco, né, gente? Não é exata e a gente vai tateando até chegar na melhor solução para cada paciente. Mas quando eu falo, não é a fisioterapia que é para sempre. A fisioterapia tem que ser um tratamento com começo, meio e fim. Pelo menos para as funções do pavimento pélvico. A adesão da paciente aos exercícios é que deve ser para sempre. A fisioterapia, na minha opinião, tem que ter um fim. Porque senão, realmente, é financeiramente e até pelo tempo, é inviável se esse tratamento com o profissional tiver que ser para sempre. É mesmo uma reeducação e tentar introduzir esses exercícios no dia a dia da paciente. É verdade. Muito bom o seu comentário, Lari. Eu também concordo comigo. Só queria chamar a atenção no seguinte, porque, por vezes, o paciente vai à fisioterapia e aprende... Tem um termo da fisioterapia que eu não exatamente me lembro, mas é o reflexo de guarda, de contrair antes de fazer o esforço. A técnica de Kinnak. Pré-contração. Pré-contração. Isso, isso. A técnica de Kinnak, como ele fala. Exatamente. E só isso... Perdão? E só isso, para algumas pacientes, já resolveu o problema mais sério. Então, se a paciente está satisfeita, quem somos nós para oferecer cirurgia? E uma coisa, Lari, é muito fácil trabalhar nos extremos. Aquela incontinência tipo 3 ou aquela paciente com incontinência tão leve que ninguém vai querer oferecer cirurgia. O divisor de águas, na maioria do caso, é que precisa de um bom senso e avaliação clínica. É isso. Mais alguém quer nos ajudar nessa conversa? Porque isso é como o doutor Paulo disse, isso é um bate-papo entre amigos e as opiniões... É para isso. Eu posso falar? Eu posso falar com a pergunta Virgínia. A fisioterapia, é impossível fazer oroginecologia de nível sem ter a fisioterapia junto. É um fato. Nós temos hoje que ser multidisciplinários em toda essa avaliação. A única coisa que eu acho que a nossa limitação é fisioterapia, você vai trabalhar uma musculatura, que às vezes essa paciente não tem. Nós temos trabalhos fantásticos mostrando lesão de pulgurretal com parto, que você pode fazer a fisioterapia que for, você não vai conseguir reconstruir essa musculatura para ter uma lesão de musculatura. Então, é muito importante nós avaliarmos. É importante a fisioterapia. Nós temos que trabalhar juntos, porque às vezes é necessário a fisioterapia com a cirurgia, às vezes só a fisioterapia, às vezes só a cirurgia e depois a fisioterapia, obviamente. Doutor Carlos? Laira, o que eu queria dizer é o seguinte. Há três anos eu recebi uma proposta no Santa Joana de montar o setor de assoalho pélvico. E a gente tem trabalhado junto com a fisioterapeuta em loco, no atendimento, da consulta e tal. E o que eu vejo é o seguinte, o grande limitador, quando a gente compara a nossa cultura com a cultura, principalmente europeia, americana, não sei como é que é na Europa, é quem paga por isso. A paciente, quando ela é jovem, e você falou aí na entrelinha, a parte sexual, ela melhora demais. Então, a aderência é boa, mas ela vai até um limite. E depois que ela cria uma consciência, como todos falaram, fica difícil dela manter isso, porque muitas vezes os planos de saúde não fazem isso. E na Europa, pelo menos onde a gente conhece na Holanda, que o Barry Merriman, a Maura, falam, é outra estrutura. Nos Estados Unidos também, é muito comum, às vezes que eu estive na Cleveland Clínica com o professor Willi Dávila, você vê uma senhora de 90 anos chegar de Mustang, de sem capota, para fazer fisioterapia para ela. É uma aderência muito grande. Aqui, é como a Virginia falou, na hora que você tem a fisioterapia junto, a aderência à paciente e ao tratamento melhora demais. Todo o complexo ali, não é só isso. Nos idosos melhora, como o professor Paulo falou, a marcha, o Denec, o que você quiser. Mas, assim, acho que o desafio do momento, o futuro, é quem vai pagar por isso. Se o plano de saúde, ele fundamentar que isso realmente incorpora... E veja, nós estamos falando da patologia mais prevalente do planeta, né? Que atinge 6, 8% de todo o mundo. Não tem nada mais isso. Mas a marca da incontinência do prolapso não é dor e não mata, é a vergonha. E isso é um grande problema. A endometriose, ela é dor. O câncer mata. E a incontinência, o prolapso faz o quê? Em vergonha, você vive com ela. Então, acho que esse é um dos desafios do nosso bate-papo. É abrir essa situação aí. E como, acho que a LAP foi muito feliz quando trouxe todas as fisioterapeutas para a gente. Eu também não consigo mais trabalhar sem fisioterapeuta. Sim, a fisioterapia tem essa questão financeira. Eu acho que isso está cada vez melhor. Os planos de saúde ou os seguros de saúde, como falamos aqui em Portugal, cada vez mais se estão fazendo a cobertura dos tratamentos. e isso está trazendo grandes benefícios para as pacientes. Mas, sim, a parte financeira ainda é um grande desafio que nós temos. Nos Estados Unidos, complementando o que o Delroy falou, é bem verdade. Lá se paga qualquer coisa para não colocar paciente dentro do hospital para uma cirurgia. Porque é tão mais caro que o que ela puder fazer ambulatorial vai ser estimulado. Então, tem esse viés também, né? Que aqui isso não é verdade. Se a paciente tem uma boa cobertura, ela vai para o hospital e pronto. Se ela consegue uma vaga e consegue se encaixar no serviço público também, não vai ser desestimulado. Quer dizer, as opções vão ser consideradas igualmente. E, provavelmente, a paciente vai pender a uma solução mais rápida e definitiva por uma questão socioeconômica mesmo. São os viés culturais que a gente tem que levar em consideração. Agora, sem dúvida, a físio, desde que nós, palma, a gente começou na turma, na urogineco, a fisioterapia, praticamente, quem fazia exercício perineal no consultório quando eu comecei era eu, não tinha quem fizesse. As velhinhas iam lá, eu ensinava, fazia lá. Tinha até uns eletroestimuladores rudimentares, gente. Isso aí é história, né? E olha o crescimento da físio. Hoje não existe urogineco sem físio. Não existe recuperação cirúrgica sem físio. A físio realmente faz parte da medicina em todas as áreas. Você sabe, Miriam, outro profissional impressionantemente importante é a enfermeira. Nem fala. A enfermeira que me ajuda a limpar os peçários, me ajuda no pós-operatório, orienta. Aqui no Hospital Ipiranga, a gente tem aí uma enfermeira com a gente, que fica comigo, que eu divido, a Uru me empresta, né? Porque a Uru demanda muito mais. Mas depois que a gente treinou com o aspecto do pressário, minha vida mudou. Porque eu tirei da fila metade das minhas paciências. Eu tenho uma fila no Ipiranga para operar prolapso de cinco anos. Às vezes a Virgínia me pergunta. Entre nós, elas são muito mais caprichosas que nós em organização, finalização. Eu não vou falar nada disso, Miriam. Vai no papo. O que eu emprestei? Deixa eu contar rapidamente. Um dia um colega pediu emprestado um monitor fetal, tá? Eu tinha lá, que eu tenho aquele lá, né? Aquele grandinho, pesadinho. Daí eu emprestei. Aí quando elas vieram me devolver, eu falei, nossa, não, mas esse não é o meu. Vocês trocaram, mas a enfermeira quer dizer, não, doutor, é que eu dei uma limpada nele. Nos fios, os fios estavam, tinham mudado de cor, você entendeu? Aquele fio que leva o transdutor para o abdômen da paciente. Eu achei que não era meu. Então é isso aí. A enfermagem é capricha mais que nós. Mas o movimento multidisciplinar da uroginecologia, eu acho que realmente, o professor Paulo, um dos decanos disso no Brasil, ensinou toda a gente a respeitar as fisioterapeutas e as enfermeiras, né, professor? Eu acho que foi bacana quando, sei lá, 20 anos atrás conheci, mudou a minha vida completamente, o entendimento disso. E depois na Escola Paulista, quando eu fui fazer meu doutorado, eu vi que isso já existia lá há muito, né, tem um grupo grande de formação, eu acho que tem que... Os números, obrigado pela deferência, mas os números falam, as sociedades que estão crescendo hoje são as multidisciplinares, porque as sociedades de especialidade, elas atingem o platô e param aí. E as sociedades multidisciplinares, elas seguem crescendo, por quê? Primeiro, porque são inclusivas. E segundo, porque nós sempre temos que aprender. Eu aprendi muito proctologia na LAP. E é ótimo. Eu vou dar boa noite aqui pro doutor Ricardo Pereira, que acaba de entrar. Um pouquinho atrasado. Eu estava com a urgência. Ricardo, falamos do complexo cardinal altero-sacro, mas nós não estávamos discutindo a anatomia, mas só introduzindo o conceito de que esse não é um ligamento que vai ao sacro, sequer é um ligamento, mas que suporta as estruturas. Então, aos poucos nós vamos falando o mesmo idioma. Lógico. É a maneira de, talvez, de entender, definir. O suporte exige, mas talvez seja um entendimento... Acho que na sexta-feira a gente pode mostrar, demonstrar um pouco melhor. Você vai voltar a falar disso? Na sexta, porque a gente vai falar de correção na paroscópia dos prolactos, e aí a gente vai poder ver a anatomia, ver se, nas dissecções, se esse ligamento existe mesmo, né? É uma visão na paroscópia diferente da visão vaginária. É uma visão da... Ótimo, porque o vídeo que você enviou semana passada, na discussão, e tem muita gente aqui que não participou, eu não consegui abrir o vídeo. Ah, o vídeo está lindo. Já vi, realmente, as imagens estão indo. Eu vou te mandar, eu vou te mandar, lembrar que é um vídeo que tem mais de 10 anos, e que é aquela conversa que a gente está na discussão que nós estávamos tendo. Obrigado por me enviar, mas eu vou pedir para a Laira compartilhar nesse grupo de novo, porque muita gente não viu. Eu consigo colocar aqui no bate-papo agora, e todo mundo tem acesso a ele. Mas o pior é coisa, até porque esse vídeo... Não, na sexta-feira nós vamos ter isso ao vivo. Eu vou atualizar ele. Eu vou atualizar ele, porque esse é um vídeo há mais de 10 anos. E é a concepção que eu disse, que eu acho que precisa uma mudança para a anatomia retoperitonial, laparoscópica, para entendimento das distopias. Além disso, associado a um maior aprofundamento do entendimento da neuropelviologia. Se você juntar o conhecimento da vaginal com a visão laparoscópica, anatômica e a neuropelviologia, voltada para esse aspecto, não para a questão de paralisia, de mesado medular, não é sentido. Mas o entendimento da função autônoma, eu acho que isso vai ajudar muito a dar um impulso na questão da urogineto, dos prolapses. É uma visão. Eu pus isso há mais de 10 anos. Como eu te falei, às vezes é uma questão um pouco diferente. E as pessoas às vezes rechaçam. A maioria acham algo muito estranho. Mas eu acho que é super atual, tem que ser modificado aqueles vídeos, algumas coisinhas. E na sexta-feira a gente pode falar sobre isso. A minha sugestão foi compartilhar o vídeo antes. Nós vemos o vídeo e depois voltamos a discutir o vídeo. Porque de entrar direto na discussão, talvez não vamos aproveitar tanto como se a gente tivesse um organizador prévio para poder discutir com você. A Laila consegue passar para o grupo? Consigo passar, sim. Eu consigo colocar aqui os dois links. Isso. Eu concordo com você, viu, Ricardo? Estou com você. Aliás, hoje tem um vídeo do Mark Possover no Instagram dele. Não sei se você chegou a ver. Uma retirada de tela de promontório. Eu não sei como faz para compartilhar o vídeo do Instagram. Mas é interessante. Do Instagram já é mais difícil. Só para o Facebook. Esse é para o entendimento da dor. Da consequência. Complicação pós-tela. O que eu digo da laparoscópica e da neuropelagurgia é na fisiopatologia, no entendimento, e que orienta uma melhor correção dos defeitos. Porque não entenderam assim. É questão de face e nervo. Isso está mal explorado dentro dos prolapses. Se aprofundar o entendimento entre faces e nervos, vai ter uma noção muito melhor para corrigir. Há muitos anos eu vi o Delance dizer, onde estamos, para onde vamos. Lembra, professor Palma, aquele artigo? Eu lembro, você lembra. Eu lembro, Palma. Eu lembro. A gente até chamou ele na LAP esse ano para dar essa mesma palestra. Chamava IMED. Ele colocava lá que, enquanto a ortopedia tinha mais de 500 mil trabalhos falando do colágeno, nos ligamentos do joelho, os estudos dos prolapses não tinham nada. Muito poucos trabalhos estudando a constituição das faces, dos colágenos, no sentido da estrutura. E eu não sei o que mudou depois disso. O que mudou para mim foi a minha visão do ponto de vista anatômico. E do ponto de vista neurofisiopatológico. Isso mudou completamente. E eu acho que, e eu faço esse desafio, assim, no sentido, uma coisa que passa na minha cabeça e, realmente, eu acho que a orogineco, ela precisa de uma mudança do ponto de vista do entendimento da anatomia pélvica. Uma visão mais laparoscópica, mais facial, mais reto peritonial e mais no aspecto da função autônoma dos órgãos pélvicos, que é a micção e evacuação. Não que é uma parte motora que está bem estruturada, no nosso aropélvico, nos esfíncteres, essa coisa toda. Mas na questão autônoma, o intestino é diferente. A micção é um outro comando. E isso está involucrado junto com os prolapses. Se vocês olharem no chat, tem os dois links das duas cirurgias e vocês conseguem ter acesso... Nas duas... Dos dois vídeos, desculpa, os dois vídeos. Você pode mandar isso no WhatsApp? Posso, posso. Eu posso colocar no grupo da... Te mando e depois você partilha. Tem como colocar no WhatsApp. Tem, tem vários grupos do WhatsApp. Ok, faz isso, porque aí para sexta-feira nós vamos estar melhor preparados. É, na sexta-feira. E por aqui não dá. E por aqui não dá para entrar, tá? Pode passar pelo WhatsApp. Não, vem passar pelo WhatsApp. Olha só quem eu ouço. Minha amiga Virgínia, há quanto tempo. Ué, eu estou aqui faz um tempo. Estava falando para você. A gente convidou o Delance para dar esta aula, agora na LAP. Justamente essa aula que você falou, que é maravilhosa. Chama Imagine. Ele deu essa aula pela internet porque o corona não permitiu. Eu acho. Na Naidiel, há dois anos, o Delance fez uma palestra sobre os prolapses. Eu, no meu terrível inglês, soube fazer uma pergunta. Ele estava dissecando os cadáveres de um colapso. Ele disse, professor, por favor, me aponte onde é que está a face apressacral. E eu não vi ele encontrar a face apressacral. E para mim, a apressacral é a grande estrutura do assoalho pélvico. Está me ouvindo? Lógico. Então, a visão que ele tem é vaginal, é cadáver e é radiológica. Principalmente nos últimos anos da radiologia. Ele não tem a visão laparoscópica. Assim como o Petros também não tem. É uma visão diferente. E também não falam muito nada, ou quase nada, da função autônoma nervosa da pélvica e dos órgãos. Muito pouco. Então, acho que a gente pode aprofundar um pouco mais nessa parte. É o que nós vamos fazer na sexta-feira, viu? Obrigado por me ajudar. Vou preparar uma coisa interessante, vou trazer as imagens. Não, passa-se que... Eu acho que é uma coisa interessante. Depois de Belo Horizonte, que eu vi a sua aula, eu também mudei muita coisa. E acho que todo mundo aqui tem muita sede dessas informações. Lara, você tinha me dito que nós teríamos uma hora e tinta e nós passamos. Eu estou à vontade. Mas você e o João que determinaram o time. Se quiserem continuar, eu estou aqui. Não vou sair de casa porque o povo não me deu. Desculpa, eu queria... Estava doido para assistir e eu tive duas situações que eu tive que... Eu estou do consultório, coisa que eu não vinha há um mês. E, enfim... Estava meio perdendo. Ok. Bom, Leira. Sim? Estou? Mais alguma pergunta? E a gente... E encerrávamos aqui esta reunião. Pode ser eu falar uma coisinha, João. Amanhã teremos o doutor Rui Viana falando de cirurgia robótica. Depois teremos o doutor Otacílio Figueiredo falando de cirurgias vaginal. E depois teremos de novo o doutor Ricardo falando da... Fáceas, nervos e provados. E temos bastante tempo para conversar e passar esse tempo maravilhoso que está sempre ultrapassando o tempo. Mas acho que ninguém tem nenhum lugar para ir. Então, estamos por aqui aproveitando. E não só isso, Leira. As discussões... As discussões têm sido... Tão sido ótimas. Tão sido ótimas. Tão sido ótimas. É cada vez melhor. Vamos deixar para torturar o Ricardo na sexta, então, né? Vamos. Olha, os meus residentes... Na sexta, você tem que ser bem preparada, hein, Batinho, que eu vou te torturar, hein? Ô, Deu Rui, a atividade dessa semana dos meus residentes é assistir todas as aulas e depois a gente vai fazer discussão. Então, eles estão aproveitando de uma forma fantástica. Obrigado vocês ainda por isso, tá? Por me ajudar com eles agora nessa fase de convite. Deixa eu falar, várias pessoas perguntaram. As aulas estão sendo todas gravadas. Eu ainda não tive tempo de disponibilizá-las, porque eu estou tendo curso online também. Essa minha... O meu isolamento não está sendo tão calmo quanto o de todo mundo. Mas, brevemente, eu disponibilizo as aulas gravadas da semana passada, as aulas dessa semana. Na semana passada, eu estou vendo qual vai ser a programação e tem bastante coisa boa para ver. Então, não se preocupem que, brevemente, vocês terão todas as aulas gravadas. Doutor Paulo Palma, mais uma vez, muito obrigada. É sempre um grande prazer estar consigo e poder discutir e poder aprender. A todos os demais que colaboraram ricamente com essa discussão. Então, agradeço. Hoje temos aqui muitas pessoas muito boas. É muito gratificante para mim ter todos aqui. Doutor João? Obrigado. Boa noite. Boa noite, João. Boa noite, amigos. Boa noite a todos. Pode falar, doutor Carlos. Desculpa. Pode convidar os residentes? Pode convidar todos. O link é aberto. O link é aberto. Pode convidar todos. Não, é um prazer para a gente. É conversa de sofá. Literalmente. Conversa de sofá. Gostei, João. Conversa de sofá. Ok? Cachorro do bem. Boa noite. Um abraço a cada vez. Boa noite. Boa noite a todos. Até amanhã. Até amanhã. Beijo, tchau. Beijo. 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 Tchau, tchau, Nuno. Tchau. Boa noite. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto